Oba! Eu não tô aqui pra te falar nada disso Eu tô te falando o que eu quero te falar, na verdade, né? O que você pode fazer pra melhorar a sua gameplay Pra, consequentemente, você ganhar mais partidas assim E a primeira dessas coisas, desses três passos simples A primeira delas é você assistir mais League of Legends Você consumir mais conteúdo de League of Legends Especificamente, claro, esses conteúdos que eu faço aqui, por exemplo, nesse canal específico Eu dou dicas, eu faço algumas análises de rotação Enfim, eu dou esse tipo de dicas Esse conteúdo é legal, ele é show Mas o que eu também acho que é importante É você assistir gameplays e gameplays completas Não essa gameplay editada, tá? Nada contra gameplay editada Eu acho da hora Inclusive, eu já fiz muito vídeo assim Eu vejo que tem, por exemplo, o Milon Acho que o Kami também faz assim, né? São aqueles vídeos mais curtos, né? Que é uma partida só E ele dá uma editada, fica com 8, 10 minutos É super da hora, como fonte de entretenimento Você pode até aprender alguma coisinha ou outra, tá? Mas, no geral, o que eu acho que vai valer mais a pena Essa é a minha dica Você pode concordar ou discordar Mas é o que eu acho que vale a pena E isso baseado no que eu já ensinei para os meus alunos E no que eu mesmo aprendi ao longo do tempo É que você consumir conteúdo de gameplay completa Pode te ajudar mais E aí você pode assistir de acordo com quem você gosta Com quem você quer aprender mais Por exemplo, você quer aprender mais de top lane Você assiste mais conteúdo de top Ou de mid, ou de bot Enfim, ou com aquele campeão específico Quer aprender uma gameplay de Irelia Olha alguém que joga bem de Irelia Assiste uma gameplay completa dele Consumir esse tipo de conteúdo pode te ajudar bastante E falando nisso, eu tenho um segundo canal Um canal que é exclusivamente de gameplay São gameplays completas Sem edição nenhuma Sem nenhuma edição E eu vou deixar o link aqui Já tem um link em todos os meus vídeos Para o meu segundo canal Que é esse canal de gameplay Tá? Tem um link na descrição Beleza? Eu vou ver se eu deixo no comentário fixado Também E aí você pode dar uma olhada lá Mas, claro Você não precisa se apegar a mim Eu sou um desses criadores de conteúdo Você pode consumir qualquer outro que você goste Que jogue com um campeão que você curta também Que você queira aprender mais Mas consumir mais conteúdo de LoL Nesse sentido E especialmente A gente tá falando aqui De gameplay Eu acho que pode te ajudar muito Segundo ponto que eu quero compartilhar aqui com você É treinar O que eu quero dizer com treinar? Treinar quer dizer que você vai abrir O League of Legends Vai lá em Ranked Vai clicar em jogar Bater uma gameplay avançada? Claro Isso também pode servir como um treino Dependendo também Da maneira que você tá jogando Mas principalmente O que eu quero dizer com treinar É você abrir o modo Practice Tool Cara O modo Practice Tool Você tem que pensar o seguinte O modo Practice Tool Que é o modo da prática aí, né? O modo treino Que eu chamo em português É o modo treino Eu não tinha isso Eu acho isso uma baita evolução Pra não falar uma palavra Um pouquinho mais agressiva Um pouquinho menos polida Não é mesmo? Tá? É uma baita evolução No LoL Eu não tinha isso Eu tinha que abrir um Crystal Game Pra treinar lá E lá, cara Você pode criar um Doom Doom são aqueles bonequinhos, né? Você pode criar um Doom aliado Ou inimigo E aí você pode treinar o Kiting Você pode treinar seu Kiting lá Inclusive eu tenho Vou deixar alguns vídeos aqui nesse card De como farmar Como kaitar, tá? São alguns vídeos explicativos Que eu falo como é que você pode treinar Essas mecânicas No League of Legends No League of Legends Mas espera acabar esse vídeo Pra você checar esses vídeos do card Tranquilo? E lá você pode treinar essas coisas Você pode treinar o Farming Você pode treinar seu Kiting Você pode treinar Rotação de repente Você pode até colocar Alguns oponentes lá E você treinar alguma rotaçãozinha Você pode treinar Visualizar o Minimapa Tá? Você pode ir farmando E ao mesmo tempo que você vai farmando Você vai olhando o Minimapa Você não precisa Nesse primeiro momento Você não precisa tentar ler o Minimapa Entender o que tá acontecendo Só de você começar a olhar mais o Minimapa Você já vai tá com essa frequência De você olhar o Minimapa maior E aí você naturalmente Vai começar a entender mais O que que tá acontecendo Quando você bater o olho Especificamente no Minimapa Então treinar também é de extrema importância Não adianta nada Você simplesmente abrir o LoLzinho Clicar lá em jogar Ranquear da solo duo Apertar o botão de jogar Começar a jogar feito um louco Mas não colocar nada em prática Você simplesmente abre o jogo E joga Você não treina seu Farming Seu Farming é o mesmo Sei lá Você tá jogando faz um ano Há um ano atrás Seu Farming era a média De 5 de Farming por minuto Você tinha essa média de Farming Hoje passou um ano E você tem uma média de Farming De 5.1 Tipo assim Você não vai Isso aí vai te estressar Vai te frustrar Você não vai evoluir em nada Você vai sentir que não sai do lugar E você vai ficar cada vez mais Puto Você vai cada vez mais Colocar a culpa no jogo Quando você não consegue perceber Que a sua gameplay De um ano atrás É a mesma Gameplay de hoje Então treine Pratique O que que você quer melhorar Quero melhorar meu Kiting Pratica Quero melhorar meu Farming Pratica Se você não treinar Se você não praticar Você vai ficar estressado O golzinho vai ser só uma fonte De estresse pra você E de nada vai adiantar Por mais que você jogue Só um detalhe Treinar Eu não quero dizer que você Tem que ficar 8 horas treinando Não é isso Abre 20 minutos 30 minutinhos Você começa a treinar Abre né Faz meio que um aquecimento Qualquer coisa Cara Independente Eu passo pros meus alunos Meus alunos no meu treinamento Eles tem meio que uma rotina de treino A gente elaborou junto Algumas coisas que eles podem fazer Pra evoluir Pra treinar Então ele já tem isso Mas você pode criar sua também Ou você pode também Ser meu aluno Inclusive eu vou estar fazendo Uma promoção Agora no dia 18 de novembro De 2022 Uma promoção de Black Friday Onde vai estar a preço de banana Meu treinamento A única vez do ano É Black Friday Que eu faço essa super promoção Então se você quiser aproveitar Tem um grupo no Whatsapp Que eu vou deixar também aqui na descrição Ou no comentário fixado Você clica Vai entrar no grupo no Whatsapp Quem tiver nesse grupo no Whatsapp Vai receber o link Com o maior desconto Que eu já fiz na minha vida Vai estar Meu treinamento realmente Vai estar a preço de banana Vai estar muito barato Pra você ser meu aluno Então se você tiver esse interesse Também a ter esse acesso A essa rotina de treino Clica aí no No botão Pra entrar no grupo no Whatsapp E eu te vejo lá O terceiro passo Simples Porém difícil de executar Ele é simples Ele não é uma coisa muito complexa Uma coisa relativamente fácil Porém ele é difícil Na execução Você entendeu É você meio que esquecer Os outros Como assim Caps Eu tenho que esquecer Meu time Eu tenho que jogar Um versus cinco Mais ou menos isso É você tratar Os seus companheiros de equipe Como se eles fossem bots Entendeu Então você não pode Comunicar um bot Você não pode xingar Não adianta você xingar um bot Pensa assim Pensa que você está jogando Seu Playstation 2 Playstation 3 Eu gostava muito do Playstation 2 Embora eu tenha jogado Playstation 1 também Enfim Você não quer saber disso Você quer saber o que você tem que fazer E eu jogava Playstation 2 Eu jogava contra uma máquina E as vezes você tinha Até uma máquina no meu time Dependendo de como é que fosse Eu jogava Kingdom Hearts Kingdom Hearts Eu tinha o Pateta E eu tinha o Pateta E o Pato Donald Junto comigo lá no Kingdom Hearts E eu queria que eles fizessem alguma coisa Só que eles eram um bot Eles eram uma máquina Eu não tinha comunicação com eles Eu não tinha como falar O que eles tinham que fazer É mais ou menos isso que você tem que pensar Do seu time Entendeu Você pode pingar Claro Eu sempre recomendo também Que você comunique seu time Com ping Mas o intuito aqui É você não ficar puto Caso eles não sigam uma calçua É você não ficar puto Caso eles façam alguma coisa de errado É como se você ficasse puto com uma máquina Pensa que você está jogando com uma máquina Você vai ficar puto com a máquina Não vai adiantar de nada Vai xingar Pode xingar a máquina Mas a máquina não vai te responder A máquina não vai te entender A máquina não vai se ofender Com o seu xingamento Não é que não vai Nada Mas vai continuar sendo uma máquina Você entendeu É mais ou menos isso Essa ideia que eu quero trazer É pensar nos seus companheiros de equipe Como se eles fossem máquinas Que você não tem nenhuma Não nenhuma influência Você tem que pensar um pouquinho de influência Porque senão você não vai pingar Mas que não adianta você xingar Não adianta você reclamar Entendeu Você vai ter que fazer o seu de qualquer jeito É mais ou menos isso Que eu quero que você pense É uma coisa que nem eu falei É simples Porém é difícil de executar A gente sabe O quão frustrante é você cair com um companheiro de equipe Que ele é ruim Né Pra não falar outra coisa Eu queria ser mais agressivo Com as minhas palavras Mas tenho que ser mais polido Porque o YouTube não gosta de palavrinhas feias Então não vou falar de uma maneira muito mal educada Tá jogando com seu companheiro Que ele é ruim Ele é ruim que dói Meu Deus do céu Você quer sangrar pelos olhos Toda vez que você vê a gameplay dele É estressante pra Dedé Mas mesmo assim Se estressar com um rapaz Com um rapazão Com a rapazinha Não vai adiantar de absolutamente nada E você sabe muito bem disso Você xingar ele Não vai fazer ele jogar melhor Você falar o que ele tem que fazer também Só vai estressar o cara Então trate-os Como se fossem máquinas Beleza? Eu tenho certeza Que você vai Meio que ignorar um pouco O que eles fazem de errado E vai focar mais no seu E quando a gente foca No que a gente pode controlar Que no caso do Loan É a nossa gameplay Cara É aí que o resultado vem Como eu disse Se você quiser ser meu aluno Quer treinar comigo E com desconto Aliás Não é um simples desconto O maior desconto Que eu já fiz na minha vida É um preço assim Ridículo O preço mais acessível Que eu consigo fazer Que é possível fazer Nessa promoção de Black Friday No dia 18 de novembro Atenção Entre no grupo do WhatsApp Só quem tiver Nesse grupo do WhatsApp Vai ter acesso A esse super desconto Beleza? Vou deixar o link Na descrição E também No comentário Fixado Entra lá Fica no grupo Que no dia 18 Eu vou estar liberando Esse desconto As vagas vão ser limitadas Porque não tem como Liberar 30 mil desconto Mas eu tenho certeza Que se você estiver no grupo Você vai ter a chance Pelo menos De estar entrando Fechado? Também não deixa De me seguir no Instagram Que é Se você não deixou o like E não está inscrito Ainda no canal Aproveite para fazer isso agora Caso você curta Esse tipo de conteúdo Se você não curtiu Tudo bem Não precisa deixar o like Nem se inscrever Mas se você curtiu Vou pedir esse pequeno favor Essa pequena gentileza sua Fechado? Mas é isso Tamo junto Eu espero que você tenha curtido Esse vídeo Espero que tenha ajudado você De alguma maneira Um forte abraço Até a próxima Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau